Visto da perspectiva da literatura, meu destino é muito simples. O impulso de representar a minha vida onírica. A questão do diário é também a questão principal. Ela contém todas as impossibilidades do resto. É impossível dizer tudo. É impossível não dizer tudo. É impossível conservar a liberdade. É impossível não conservá-la. É impossível levar a única vida possível, quer dizer, viver junto, mas cada qual livre. Justamente isso é impossível. Há bastante esperança para Deus. Esperança infinita, apenas não para nós. É impossível ser morto, unread. É impossível ser morto. em tarde, caminhando por as ruas. Mental preparatório de trabalho, ele chamava, o mundo monstroso que eu tenho em minha cabeça. Mas também foi muito comum encontrar Kafka em artistas cafés, como o Arco, mas principalmente no Louvre. A CIDADE NO BRASIL